Gabi dirigindo minicu Ela comprou um carro Gabriela cutucu O pedestre correndo perigo Corre, corre, corre perigo Porque a Gabi Catucu tá dirigindo Isso me atrapalha Essa é a história da Gabi Catucu Eu vou bater esse carro Carro morreu Malte, carro morreu Bebê, cê vai ter que empurrar Cês vão ter que... Vai Vai ter que empurrar, mano Pegou, pegou Boa, 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 boa Entra irmão, entra irmão Ai meu Deus Ai Malte, errou o caminho A gente tá indo pro Rio de Janeiro Puta merda Malte, prepara Zabinzo 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 Não pode brincar no prêmio, cê sabia? Que hora a gente saiu de São Paulo pra vir pra Americana? Uma e meia da manhã, sei lá Só pra ver o Fleupest Tranquilo, irmão? Não O que que é isso? Tudo bom? Cê tá brincando que vocês vieram Não Cê tá brincando Cê tá expulsando a gente? Vai expulsar a gente Mano Mano hein Oh Carro. Eu não tenho dó de roubar o Camaro, meu sucesso com as minhas não tem carro. Meu Deus, ele falou... Eu vou à praia dirigindo o meu carro. Mano, você começou, eu não tenho, eu achei que você ia cantar. Eu não tenho carro, eu não tenho teto. Sofá. Ela se machucou. Ela toma dano quando fala sofá. Mão. Não, vai. Sabia, não vai. Isso aí é baixo. Paixão. E a lenda dessa paixão. Ih, temos uma vencedora. Mano, fala que tu saiu de americano e está lá Disney, bicho. Disney, velho. Caralho, Disney Land, man. Caralho, adeus, porra!